Fala, galera! Pop! Ed Persona falando. Pânico 6 já estreou em todos os cinemas brasileiros. O longa-metragem estreou no último dia 9 e promete bastante. Se você é um fã assim como eu, deve estar bem ansioso pra vê-lo. Mas até lá, que tal relembrarmos 5 grandes momentos dentro dos seus 5 filmes? Topam? Vai ter spoilers, viu? Então vem com a gente! Pânico 5 surge 11 anos depois do seu antecessor e 26 anos após o primeiro filme da franquia. Ou se tratar do primeiro filme fora da tutela de Wes Craven, falecido em 2015, o filme chega sob os olhares mais céticos possíveis. Porém, logo logo somos convencidos de que Pânico 5 se trata de uma continuação de muita qualidade, fiel ao material original, mesmo deixando claro que dali pra frente seguiria novos horizontes. O filme trouxe de volta o trio original Sidney, Gale e Dewey, presentes em todos os filmes da saga até aqui. E o momento mais marcante desse filme com certeza tinha de envolver esse personagem. Sim, a morte de Dewey é o momento mais marcante de Pânico 5. Primeiro por todo apelo que o público tinha pelo personagem. Segundo pela violência com qual ele foi assassinado. E por último, por todo o relacionamento conturbado entre ele e Gale, que desde o primeiro filme nunca engrenava. O amor entre os dois era verdadeiro. E quando finalmente pareciam que as coisas iam dar certo entre eles, o destino, ou melhor, o roteiro nos pregou essa peça. Aqui temos um momento mais cômico e envolvendo dois personagens bem coadjuvantes. Os dois policiais que são incumbidos de proteger Sidney e sua sobrinha Jill discutem no carro como os policiais morrem fácil dentro dessa circunstância. Eles citam exemplos de filmes e mencionam as regras do que deve e não se deve fazer para sobreviver nesse filme. É um momento muito engraçado, porém é precedido por uma das mortes mais brutais do quarto filme. O cômico com desfecho trágico vale o lugar nessa lista. Se tem uma coisa que todos os fãs de Pânico concordam é que matar Randy no segundo filme foi uma decisão péssima. Apesar de não estar entre os principais personagens, Randy desde a sua primeira aparição já ganhou o coração de todos, com seu bom humor e seu conhecimento vasto sobre cinema, principalmente filmes de terror. No terceiro filme, ninguém imaginaria que mesmo depois de morto, nosso querido personagem ressurgiria. E como em pânico até aqui, quem morre realmente está morto, acharam uma forma de trazê-lo para uma última participação. E esse é com certeza um momento inesquecível, principalmente pelo fator surpresa. Randy deixa uma mensagem de vídeo gravada numa fita VHS, onde deixa instruções para seus amigos e mais uma vez as suas teorias sobre o assassino estavam certas. Além de matar a saudade de nós fãs, Randy, que sempre foi peça fundamental para a funcionalidade da metalinguagem, características de Pânico, é responsável também por dar sentido a toda a trama e mostrar que mais uma vez o filme está brincando com todos os clichês, previsibilidade e falta de sentido que muitos apontam até hoje como erros nesse filme. Então, no final, deixe-me dizer, boa sorte, Deus te abençoe, e para alguns de vocês, eu te vejo em breve. Porque a regra diz que alguns de vocês não vão conseguir. Eu não, não se você está assistindo esse filme. Que Sidney Prescott é uma personagem incrível dentro desse universo, isso todo mundo já sabe. Após ter passado por todo aquele inferno no primeiro filme, mais uma vez o passado retorna para assombrá-la. E mesmo fragilizada, contudo, a nossa mocinha que não tem nada de indefesa, resolve novamente enfrentar o cara de fantasma. Nesse ato final, muitos são os momentos que poderiam entrar facilmente aqui. Mas a determinação e a coragem de Sidney, diante do discurso regozijado de Mickey, se resumem numa frase, e é extremamente empolgante. Estou esquecendo uma coisa sobre o Billy Loomis. O que é isso? Eu me matou. Pai de p***! Eis aqui o grande momento. Pânico surge em 1996, revitalizando o gênero. Usando as suas próprias técnicas e fórmulas até então completamente desgastadas. E com a ajuda da metalinguagem que interagiu com o público de uma forma eficaz até então nunca vista. Pânico então estabelecia um marco para o gênero e um pontapé inicial para uma nova tendência no horror. Um assassino mascarado começa uma série de assassinatos na pequena cidade de Woodsboro. Nessa altura todos já estavam apreensivos para saber quem era o assassino, ou melhor, os assassinos. É então que eles se revelam. Billy Loomis e Stu Macker. Os maiores e mais emblemáticos Ghostface de toda a franquia Pânico. Um dos momentos mais célebres e insanos de toda a saga. O momento top 1 da nossa lista. Bom pessoal é isso aí, esperamos que tenham gostado dessa listinha aí que foi mais um aquecimento para assistir o Pânico 6. Sabemos que a franquia tem muitos momentos marcantes, muitos momentos emblemáticos e que talvez o seu nem sequer tenha aparecido aqui na nossa lista. Então deixa aí nos comentários qual o momento favorito seu dentro de toda a franquia de Pânico. Muito obrigado gente por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Segue a gente lá no Instagram e lá no Spotify também, pois temos conteúdos exclusivos publicados lá pela nossa equipe diariamente. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima se Deus quiser. Eu volto logo.